Muito obrigado Sr. Presidente, gostaria de cumprimentá-lo a si, a todos e a todos os presentes e também àqueles que nos acompanham nas plataformas digitais. Ora, o projeto Combos iniciou-se em 2018 com o objetivo de comatar as carências de mobilidade urbana que existiam na rede de serviço de transporte público em Oeiras. Não me vou alongar na sua caracterização, penso que já foram sublinhadas várias vezes as falhas que este serviço continha, desde esperas de uma hora e trinta, a falta de informação nas paragens, sempre existiu grande margem de progressão de melhoria, porém havia algo que se mantinha exemplar, que era a sua gratuitidade. Ora, como sabemos o Combos foi integrado na rede da Carris Metropolitana e quanto a isso não vemos nenhum mal, que a rede seja, portanto, universal, contudo não podemos deixar de sublinhar o facto de um serviço gratuito ter se tornado pago. Mais uma vez o município de Oeiras faz o caminho inverso do progresso. Em pleno século XXI e um pouco por toda a Europa levanta-se o desafio de caminhar para a gratuitidade dos transportes públicos. Aqui, neste assunto em específico, demos um passo atrás. Levamos que o Sr. Presidente esteja a equacionar a retoma dessa gratuitidade para quem tem mais de 65 anos, como referiu ainda há pouco na discussão da recomendação apresentada pelo PAN, mas relembramos também que municípios vizinhos já investiram nesse âmbito. Cascais pioneira em 2020 com a universalidade de transporte público gratuito para residentes e estudantes. Lisboa também já caminha nesse sentido, mas Oeiras parece-nos ainda inerte e sem rumo no que toca a esta matéria. Relembro que o Grupo Político Evolir Oeiras apresentou nas suas propostas a incluir nas grandes opções do Plano de 2023 na Câmara Municipal de Oeiras, a medida de gratuitidade do passe navegante metropolitano, família ou individual, para residentes no Conselho de Oeiras que ofiram um rendimento inferior a 900€. Medida essa que foi rejeitada pelo Executivo de maioria do INOF. Pergunta-se ao Executivo, por que não se manteve os circuitos do Combo gratuitos? Para este Executivo existe de facto o objetivo de tornar Oeiras um município com um sistema de passos gratuitos para a totalidade dos seus residentes, estudantes e trabalhadores. Disse. Obrigado.